Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Imagine uma forma de expandir a consciência por meio da ingestão de um chá. Essa é a proposta do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, ou simplesmente União do Vegetal. É uma entidade que existe na Bahia desde 1976 e no Brasil desde 1961. Uma entidade de utilidade pública federal que desenvolve ações beneficentes. Ações que já atenderam mais de 80 mil pessoas no Brasil. A nossa proposta neste Bahia da Gente é mergulhar um pouco mais neste universo, o universo da União do Vegetal. O nosso convidado é o mestre assistente geral da União do Vegetal, um dos pioneiros da prática aqui na Bahia, José de Anchieta Torreão de Sá. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Vamos primeiro definir direito. Eu estou falando aqui que é uma prática que promove a expansão da consciência por meio da ingestão de um chá. O chá é o... poderia dizer para mim o nome? O chá nós chamamos de vegetal, oasca, é a união de dois vegetais, o mariri e a chacrona. Mariri, que é um cipó. Mariri é um cipó, que o nome científico é banisteriópsica api, e a folha de uma árvore chamada chacrona, que é a psicotria virida. Pois é. Eu citei aqui o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. É uma religião? É uma religião. Nós dizemos que é uma religião cristã reencarnacionista. Como é que foi que surgiu isso? Essa união do vegetal surgiu criada por um homem de nome José Gabriel da Costa, que nós chamamos de Mestre Gabriel. Um baiano, por sinal, né? Um baiano nascido no município de Coração de Maria, onde hoje em dia tem um núcleo. O núcleo é a unidade onde nós frequentamos. E ele, com a idade adulta, ele viajou para a região da Amazônia para trabalhar como soldado da borracha na época da Segunda Guerra Mundial. Lá ele encontrou com o vegetal e criou essa sociedade em 1961. 22 de julho de 1961. Mas foi ele que descobriu as propriedades dessas duas plantas? Ele mostrou uma maneira inteligente de usar o vegetal. Ele já era utilizado? Já era utilizado. Já era utilizado por tribos de índio e também por alguns seringueiros. Usava, assim, como se fosse um... Chamava um cinema de índio, para ver coisa que o povo vivendo na floresta não tinha muita diversão. Então, ele chamava de cinema de índio. E o mestre Gabriel, ele descobriu, mostrou uma maneira inteligente de usar para o nosso próprio benefício, para a nossa evolução espiritual. Pois é, é um vegetal ou um chá que desperta uma percepção aguça, não é? A percepção das pessoas que ingerem esse chá. E é autorizado, não é? Pelo governo, não é, digamos, classificado como uma droga ilícita. É uma prática que pode ser desenvolvida sem o menor problema. Está todo... Não é? Uma prática toda legalizada. Agora, existe uma linha tênue que separa? Porque não deixa de ser uma substância que provoca uma mudança na percepção das pessoas. Por que que não está classificada como uma droga ou como uma planta alucinógena, se é que seria o caso também? Não sei. Olha, nós já enfrentamos algumas dificuldades nesse aspecto. Alguns órgãos do governo brasileiro e do governo americano tentando provar que existia algum malefício. E nunca se conseguiu provar, até hoje. E todos os estudos, já foram feitos alguns estudos por universidades independentes, americanas e brasileiras, estudando os efeitos físicos, químicos e psicológicos do uso do chá com mais de 10 anos de uso. E nunca se encontrou nenhum malefício em nenhum aspecto. Ao contrário, todos os resultados foram benéficos aos usuários do vegetal. Qual costuma ser a periodicidade da prática, não é? Do consumo desse chá pelos adeptos da União do Vegetal? Duas vezes por mês. É o que nós chamamos de escala. A escala é porque já está escalada em toda a União do Vegetal. É o que se recomenda? É o que se recomenda. É o que tem na prática, né? É o que é oferecido na prática. É o primeiro sábado e o terceiro sábado de cada mês. E se pode ser aqui ou nos Estados Unidos ou em Portugal, onde tiver a União do Vegetal, primeiro sábado e terceiro sábado. Por que esses dois sábados e duas vezes por mês? É uma quantidade estabelecida pelo fundador, pelo Mestre Gabriel, como sendo o suficiente e necessário para a busca da evolução espiritual. Quanto que se toma desse chá em cada uma dessas práticas? Aí depende. Depende de cada pessoa. Vamos dizer, tem pessoas que podem beber 10 ml, pode ter pessoas que precisam beber 50 ml, mas o comum dificilmente passa de uma média de 100 ml, né? 100 ml. Pode ter alguns, assim, aqueles cidadãos mais dispostos que chegam a beber 200, mas não é tão comum. O mais comum é essa média. O senhor falou que tem pessoas que precisam beber um pouco mais. O que define essa quantidade? O que define é, assim, uma diferença comum, vamos dizer assim, tem pessoas que precisam comer 300 gramas de alimentação e outro precisa comer 400 ou 500 gramas. Então, varia de indivíduo para indivíduo, né? Não tem uma... Quer dizer, quem começa nessa prática tem uma primeira experiência e serve, digamos, de teste? De teste, é. Para saber se foi uma quantidade adequada? É. É mais ou menos isso. Agora, tem uma característica muito importante desse chá, que você falou da possibilidade de ele ter uma droga. Por exemplo, a droga, de uma maneira geral, seja a lícita ou a ilícita, você começa utilizando uma determinada quantidade e daí a 10 anos você está precisando usar mais. O vegetal, ao contrário. Se você começar usando essa quantidade, daí a 10 anos você pode estar usando a quantidade bem menor, porque não tem um efeito de saturação no organismo do ser humano. Agora, um dos efeitos, pelo menos pelo que eu já pesquisei, acaba sendo meio que negativo, provoca vômitos, não é? Tem pessoas que acabam passando mal. Isso ocorre mesmo? Acontece, mas não é, primeiro, não é constante, não é? Pode acontecer de, por exemplo, eu mesmo, às vezes eu passo tempos e tempos sem vomitar. E o vômito durante uma sessão do vegetal não é necessariamente uma coisa ruim. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Às vezes, alguma coisa que a pessoa comeu, que não está tão bem. Às vezes, pode ser uma coisa assim de um conflito interno da pessoa, que a pessoa fica lutando para resolver alguma coisa e naquele vômito ele bota para fora e resolve aquilo ali, que às vezes tinha anos dentro da pessoa sem a pessoa resolver. E às vezes, durante uma sessão, a pessoa resolve coisa de 20 anos de vida. Agora, que expansão da consciência é essa? Eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais nesse tema no próximo bloco. A gente volta já já aqui no Bahia da Gente, hoje conversando com José de Anchieta Torreão de Sá, mestre da União do Vegetal. É um instante só. Já estamos de volta levando um papo com José de Anchieta Torreão de Sá, mestre assistente geral da União do Vegetal aqui na Bahia. Eu falava da expansão da consciência, não é? Que é algo que se acessa, digamos assim, a partir da ingestão do chá. Como é que é essa expansão da consciência? Olha, expansão da consciência. Primeiro, eu reconheço que não é fácil colocar isso em palavras. É mais fácil a gente beber o chá e sentir essa expansão da consciência. Mas vamos dizer assim, vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem uma maneira de, um tipo de compreensão da vida, ou dos aspectos com nossos parentes, amigos, familiares. E quando a gente começa a beber o chá, a gente começa a compreender melhor a vida, começa a compreender mais. Às vezes o marido compreender melhor a mulher, a mulher compreender melhor o marido. Isso durante o efeito do chá tem essa percepção. Durante o efeito e uma coisa que fica. É algo que se... É algo que continua com a gente. Continua depois do efeito. Não é só durante aquele momento, é uma coisa que continua. Então, a consciência, para nós, é onde está o conhecimento que nós temos da própria vida mesmo. Então, quando expande a consciência, essa compreensão da vida se expande para a gente compreender melhor uns aos outros e compreender que nós não podemos viver de briga, de intriga. Nós temos que viver em paz, que é uma das coisas principais da união do vegetal. É a busca da paz entre nós, que é o símbolo da união. É luz, paz e amor. Então, a gente compreende que, para isso, é preciso expandir a consciência. O senhor falou que costumam ser duas reuniões mensais. Como é que é cada uma dessas sessões? Tem alguém que comanda, tem um líder, um líder espiritual ali no caso, distribui o chá para todo mundo, o pessoal discute depois os efeitos. Como é que ocorre isso na prática? Tem. Tem um condutor. É uma sessão espírita. Eu falei que é uma religião espírita reencarnacionista. espírita porque somos nós. Não é o espiritismo tradicional, porque não tem incorporações, mediunidade, mas é uma sessão espírita que é cada um de nós. E tem um mestre que dirige a sessão. Ele distribui o chá, o vegetal, todos bebem e faz uma concentração mental. Busca se ligar com Deus. Em silêncio? Em silêncio. Agora, durante a sessão, existem chamadas. A chamada é como se fosse uma prece cantada, que procura nos guiar durante aqueles momentos ali, nos orientar, nos conduzir. E podemos usar música também, se for preciso, como um auxílio naquele momento ali. E são falados assuntos, assuntos ligados com a própria vida. As pessoas podem perguntar, é uma coisa assim muito tranquila, porque todos os ensinamentos que tem na União do Velho é tudo oral. Nós não usamos livro, nem uma base escrita, a não ser de comunicação entre nós. Então, durante a sessão, as pessoas podem fazer perguntas. E as perguntas são respondidas e são falados assuntos diversos, de acordo, não tem nada programado. Nós não vamos para a sessão, hoje vai ser falado tal assunto. Os assuntos surgem na hora, sempre perguntas dirigidas ao mestre, mas as pessoas podem participar. Podem participar. É uma conversa aberta. Podem. E sempre, de preferência, durante o efeito, sobre o efeito do chá. Qualquer pessoa pode participar? Crianças, idosos? Qualquer pessoa pode beber o vegetal. Agora, nós temos algumas normas, não é? Por exemplo, as crianças, elas só são atendidas cinco vezes no ano. Então, assim, sessões, assim, muito familiares. Por questão de saúde, de quê? Não, é questão que a criança, como é que a criança evolui? É no normal da vida, na brincadeira. Ela não é da criança, própria da criança, ficar, vamos dizer, quatro horas sentada, pensando na vida. Refletindo sobre a vida, né? Refletindo sobre a vida, né? Então, para não cansar ela, a gente atende ela quatro, cinco vezes no ano. O que não impede dela estar ali participando, acompanhando os pais e tal? Ela acompanha os pais, mas não participa diretamente da sessão. Perfeito. Mas tem dia no ano que ela pode, que é Natal, Ano Novo, Cosmo, Damião e Dia das Mães. Então, esses dias, a gente libera para algumas crianças que já estão em condição de ficar sentada pelo menos duas, três horas, depois vai para o berçário ou para brincar ou outra coisa. E ela bebe uma quantia bem pequena só para ficar mesmo ali. Agora, idade, tem pessoas, há um tempo atrás, tinha pessoas de mais de 90 anos de idade bebendo vegetal. Nós temos um cidadão, temos mais de um, com mais de 80 anos que bebe vegetal e que estão bebendo vegetal há mais de 50 anos. O senhor bebe já há quanto tempo? 41 anos. 41 anos. 41 anos. Se fosse para o senhor definir o benefício que conquistou ao longo desse tempo todo, ou o principal benefício, teria sido qual? O principal benefício para mim, na minha vida, é um equilíbrio na vida. Eu cheguei na União do Vegetal, eu não tinha família e hoje em dia eu tenho família, tenho mulher, tenho filhos, tenho netos, uma compreensão mais clara, uma maneira de viver mais calma, mais tranquila, respeitar mais a compreensão uns dos outros. Então, são tantos benefícios que eu digo que tudo que eu faço pela União, eu não estou fazendo pela União, eu estou pagando o que eu devo. Além da União do Vegetal, a gente ouve falar no daime. Daime. É semelhante ou difere em que, por exemplo? Difere no ritual e na doutrina. O daime, ele surgiu lá no Acre. Ele utiliza o mesmo chá, não é isso? Utiliza o chá também feito do mariri e da chacrona, mas o ritual é diferente. Por exemplo, nós bebemos o vegetal, nós bebemos sentados, a gente bebe, senta, se concentra e são falados assuntos. O daime, eles usam inários, eles têm uns que fazem bailados, então é diferente. Mas nós respeitamos porque a União do Vegetal tem uma proposta de tolerância total com todas as manifestações religiosas e também de respeito a todos. Eu acho que todo mundo tem direito a adorar a Deus da maneira que cada um compreende. A União do Vegetal é anterior ao daime? Não, o daime lá no Acre surgiu antes, mas a União do Vegetal surgiu nos seringais da região, já fronteira com Bolívia, sem ligação nenhuma com o daime. Depois que os dois se encontraram. Hoje na Bahia são quantos núcleos? Porque tem o Centro Espírita Beneficentes, a União do Vegetal, que, digamos, é a entidade que coordena, não é? E tem vários núcleos espalhados. Mas vamos deixar para o próximo bloco, que a gente já está indo para o terceiro, já, já, aqui no Bahia da Gente, conversando com José de Anchieta Torreão de Sá sobre União do Vegetal. Instante só. Bahia da Gente, de volta, a conversa hoje, o tema hoje é sobre União do Vegetal. José de Anchieta Torreão de Sá, mestre nessa área, e a gente está conversando sobre esse assunto. Quantos núcleos hoje aqui na Bahia? Hoje na Bahia, na Bahia mesmo, nós temos 15, todo o estado da Bahia. Aliás, 14, que tem mais um. Porque a União do Vegetal, ela tem, é formada por núcleos e regiões. Então, nós aqui somos a quarta região. E a quarta região é o estado da Bahia, que tem 14 núcleos e mais um em Sergipe, em Aracaju, aí são 15. Qual o critério para as pessoas poderem participar, poderem ser adeptas, digamos, da União do Vegetal? A principal coisa, primeiro, é a pessoa querer. Nós não fazemos propaganda, não fazemos proselitismo, nós não vamos chamar ninguém para participar. Mas se a pessoa quer, o mais comum que a gente acha melhor é quando a pessoa é convidada por um sócio. Por algum dos membros, né? Então, nós fazemos, primeiro, uma entrevista com a pessoa, conversamos um pouco com a pessoa, e depois a pessoa vai numa sessão específica, que nós chamamos de sessão de adventícios. Se a pessoa gostar, se sentir bem naquela primeira vez, aí a gente libera para ir outra vez, aí já pode ir numa sessão de sócios, que são aquelas que eu já falei do primeiro sábado e do terceiro sábado. O senhor está usando a expressão sócio. As pessoas, elas contribuem para dar sustentação a essa estrutura? Elas pagam uma mensalidade, que é uma média de 60, 70 reais, por aí. Depende de cada núcleo, que, na verdade, só dá para cobrir as despesas diretas, né? Vamos ver, um núcleo, ele tem que ter um terreno, tem que ter um templo, tem que ter sanitário, tem que ter refeitório, tem que ter berçário, tem que ter casa de criança, local para preparar. Então, tudo isso tem consumo de água, energia, tem um zelador, que é carteira assinada, que é a única pessoa que recebe salário, é o zelador, que ele é pago para ficar lá. Porque todos nós, toda a direção não é remunerada em nada. Os mestres são voluntários? Voluntários. E para se tornar um mestre? Para se tornar um mestre é um tempo de vida, aí depende de cada um, tem que se interessar, querer... Mas é uma escolha feita por outros mestres? Isso, mas assim, daqueles que estão querendo, né? Então, vamos dizer assim, se alguém quer ser um jornalista, o que é que faz? Primeira coisa, vai para uma faculdade de jornalismo. Mas chega lá, tem que estudar, se dedicar, se interessar e até chegar nessa posição que você está aí, me entrevistando. É uma atividade regulamentada, não é isso? Por exemplo, o chá não pode ser vendido? Não. Não pode ser comercializado? Não. A União do Vegetal assinou uma carta de princípios, se comprometendo a não usar o vegetal, nem vendendo, não comercializar e não usar para fins terapêuticos. Nós usamos para efeito de evolução espiritual, ou seja, dentro de um ritual religioso. Se alguém quiser utilizar para fins terapêuticos, por exemplo, faz por conta própria... Faz por conta própria. E correndo os riscos que essa prática pode... E nenhum membro da União está autorizado a fazer. Se encontrar alguém fazendo, é porque não é da União do Vegetal. Hoje a União do Vegetal saiu do Brasil, né? Saiu. Nós estamos presentes em 11 países, inclusive o Brasil. 11 países? Por exemplo. Por exemplo, Estados Unidos, que é onde tem a presença mais forte, tem, acho que não estou lembrado o número exato, mas em torno de uns 6 núcleos nos Estados Unidos, em Santa Fé, na Flórida, no Texas, São Francisco, em Dallas, tem no Canadá também, tem em Portugal, tem na Espanha, tem na Austrália, na Suíça. E na América do Sul, só o Brasil? Brasil e Peru. Peru em curso. Pertinho ali da região amazônica, né? Nosso vizinho. E no Peru, mas o Peru não é um país que tem restrições para práticas mais espiritualistas e tal? Ele tem restrição, ele não tem restrição ao uso do vegetal, é liberado lá. Ele tem restrição ao uso da palavra espírita, só. Mas o uso do chá lá é totalmente liberado, porque também é parte da cultura local. E é a mesma, aliás, o mesmo centro espírita beneficente que funciona nesses países todos? É o mesmo, é o mesmo, todo o mesmo ritual, toda a mesma coisa. Agora, o senhor citou que não tem um ensinamento escrito, não é verdade? Isso. Por quê? Não seria uma opção também para difundir esse conhecimento, para fortalecer esse conhecimento junto às pessoas? Bom, primeiro, nós não temos pressa em difundir esse conhecimento. Nós estamos trabalhando, buscando nossa evolução e dos nossos irmãos. Segundo, o seguinte, a tradição mais antiga sempre foi oral. Por exemplo, Jesus, o que Jesus escreveu? Nada. Jesus não escreveu nada. Escreveram anos e anos depois dele. E saindo um pouco do ramo religioso, o que é que Sócrates escreveu? Nada também, ele apenas falava e ensinava. Então, essa é a tradição mais antiga, é a tradição oral. É a que nós usamos. Maravilha. Que prospere por meio da oralidade durante um bom tempo. Eu queria, para a gente já chegando ao final, qual é o perfil das pessoas, se é que existe esse perfil das pessoas que costumam praticar a união do vegetal em geral? Perfil em que sentido? São pessoas mais intelectualizadas, pessoas de diversas classes sociais? Tem um perfil específico ou não? São diversas classes sociais. Tem pedreiro, tem carpinteiro, tem médico, tem militares, tem engenheiro, tem advogado, tem jornalista, tem de tudo. Quer dizer, basta ter a vontade de desenvolver a espiritualidade. Nós não temos restrição nem de cor, nem de raça, nem de condição econômica, nada. Podemos conviver todos de uma maneira fraterna. Eu quero agradecer pela disponibilidade, pela conversa e desejar que seja, de fato, uma prática que só produza o bem aí, porque certamente é o que muita gente, ou todos nós, no fundo, desejamos. Muito obrigado. Nada. Eu acredito que o mundo todo precisa de paz. E é o que nós estamos querendo fazer, contribuir para que haja paz no mundo. José de Anchieta Torreão de Sá, mestre assistente geral da União do Vegetal. Muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a você também por ter acompanhado esse nosso bate-papo. Até uma próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.